e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja hoje uma loja diferente aqui atualizando às 11 horas da manhã provavelmente vai vir item novo a loja aí tá aí completa a loja que foi atualizado ontem vamos ver que que vai vir de bom antes eu queria pedir rapaziada explode like para fortalecer se for novo no canal inscreva ativa o sininho se for comprar qualquer coisa da loja e quiser usar minha tag você vai me ajudar muito vou ficar muito feliz boa rapaziada loja vai atualizar agora será que vai vir coisa nova provavelmente sim loja atualizada com sucesso vindo aqui no topo nós temos aqui rapaziada duas skin nova ícone Modena Modena Olha mano muito baratinho as skin Nossa eu gostei do salto alto dela por 800 V-Bucks você pode estar levando aí a Modena e temos aqui o piloto Marenello alguma coisa assim também por 1.800 V-Bucks e o pacotão completo saindo por 1.400 V-Bucks junto com a mochila deles aí e como vocês podem estar vendo aqui rapaziada é da Ferrari mano top demais a mochila separada saindo por 400 V-Bucks aqui a loja continuou toda a loja que tava de ontem toda todos os itens continuou como vocês podem estar vendo realmente só ver esse pacotão novo aqui cara muito top rapaziada já comenta aí qual é a nota que vocês dá aí para essas skins referente a Ferrari a parceria que o Fortnite tá fazendo aí muito boa comenta embaixo de 0 a 10 a nota de vocês se curtiu o vídeo explode o like vai me ajudar muito e se for comprar alguma dessas skin nova usa minha tag eu vou ficar muito feliz beleza rapaziada muito obrigado a presente cada um de vocês falou valeu e fui